De volta com o nosso Você Bonita e a gente já começa essa segunda-feira pensando num assunto para você colocar em prática a partir de hoje, quando a gente fala de retenção de líquido, não só porque incomoda principalmente as mulheres, né, no período de TPM, mas quem tem, por exemplo, pressão alta, quem tem problemas sérios ligados aí ao excesso do sal e do sódio na alimentação, então, calma, tem que colocar em prática, porque agora a gente vai ensinar como substituir o sal, pode ter certeza que vai resolver muitos problemas, Paulinha Castilho está de volta, seja bem-vinda, ela que é nutricionista, eu estava com saudade de você, eu também, eu sei que a agenda de vocês é complicada, que às vezes você tem que viajar para um congresso e para outro, não é? É verdade, né, a gente sabe que é complicado, mas você sabe que a gente adora te receber e eu amei tudo que você trouxe, essa mesa está muito linda e perfumada, então, queria que você começasse explicando o seguinte, de fato, o sódio é um problema, o sódio em excesso é um problema, né? Sim, o sódio em excesso, qual é o mecanismo de ação? Ele vai ter a retenção de líquido, então, ele vai aumentar o volume sanguíneo, e aí, com isso, tudo vai trabalhar mais, não só as doenças cardíacas, mas também tem o rim, então, eu posso sobrecarregar o coração, todo o meu sistema linfático, os meus rins, então, eu tenho que diminuir essa quantidade de sal e eu também tenho que aumentar a quantidade de outros nutrientes. Ah, entendi. O excesso do sódio, não sei se isso existe, ele pode inibir a absorção de outros nutrientes? Sim, porque ele vai reter o líquido, né? Agora, se eu aumentar o meu consumo de cálcio e de potássio, eu consigo abaixar mais ainda esse excesso de sódio no corpo. Entendi, olha que legal, e as ervas podem fazer isso? Podem, podem, com certeza. Entendi, o que você trouxe, então? Vamos dar uma olhada, porque são coisas fáceis, hein? E são baratas. Tem na feira, em qualquer lugar. Você sugere que a gente vai fazer daqui a pouquinho o sal, para vocês verem a textura, fazer com a folha mesmo, natural. É, o que acontece? Quando eu seco a folha, ela vai perder um pouquinho das propriedades e ela também perde o odor. É verdade. Que é o que deixa mais palatável, é mais gostoso. Mas tem ervas que você normalmente não vai encontrar natural. O orégano é muito difícil de achar. O orégano é difícil, né? Entendi. Então, não tem problema. Se quem não gostar da textura de quando faz a fresca, faz no forno de casa mesmo, põe numa assadeira as ervas. Tá. E deixa em temperatura de 60 graus, mais ou menos, uns 10, 15 minutinhos e já tá bom. Que legal, aí você transforma em seca. Isso. Olha, gente, isso é interessante também. Mas eu acho que dessa forma é tão mais legal e não estraga, né? Não. O sal conserva. É, o sal conserva. As ervas. Então não precisa ficar com medo disso também. Exatamente. E além disso, as ervas têm as propriedades medicinais. Então eu vou entrar, além desse controle do sódio, por exemplo, o manjericão, ele ajuda muito em dores gástricas. Hortelã também é um... a gente brinca que ele tira a acidez dos alimentos, tira os gases também, quem tem bastante gases. Olha que legal, não sabia disso. É bem bacana. Então, de repente, consumindo as ervas como sal, né? Pra salgar, enfim, temperar os alimentos, a gente já tá promovendo aí outras coisas e ajudando até em prevenção de alguns problemas, de repente. Claro, com certeza. Olha, gente, é muito barato. É isso que eu acho interessante. É mais barato, muitas vezes, do que alguns sais, né? Que a gente vê por aí, que nem o sal rosa do Himalaia, que a gente tava falando, é bacana esse sal. Mas é caro, né? A diferença dos sais é onde eles foram retirados. Então, o sal marinho, ele é retirado do próprio nome, do mar. Tem os sais, os outros sais que são retirados de minerais de outros lugares. Entendi. Mas tudo tem sódio, né? Entendi. Tem até uma conta que a gente pede pra fazer. Vamos supor, eu tenho um pacote de um quilo de sal. Tá. Então, eu tenho mil gramas, né? Se eu tenho uma família de cinco pessoas, eu vou dividir essas mil gramas por cinco. Por cinco. Que vão dar 200 gramas por pessoa. Sim. Pra eu saber o quanto eu vou consumir por dia, divide por 30, né? Que é o mês. Que vai dar aproximadamente 6 gramas por pessoa por dia. Por dia. Tá. A gente indica 2.400 miligramas de sódio. Uma colher de sopa, né? Brincadeira, confundi. Não é uma colher. Não é uma colher de sopa. É um grama. Ele tem, ele corresponde a 400 miligramas de sódio, né? Nossa, é muito? É muito. Então, seis... Nossa, um grama? Um grama. Gente, é muito. A 400 miligramas de sódio. É. Aí ele vai ter, se então eu consumir 6 gramas, eu vou ter o meu consumo de 2.400. E quanto são 6 gramas? Então, 6 gramas são 2.400. Só que isso eu tenho só no sal. Ahn. Né? Esse sal tem que durar um mês. Fora os alimentos que eu ainda vou conter, que vai conter o sódio. Que são os industrializados, os que tem conservante. Agora, pra gente ter noção, é uma colher de? Na verdade, um grama de sal, então, é uma colher de sopa, são 6 gramas, né? Mais ou menos, aproximadamente. Mas um grama de sal, se a pessoa tiver dificuldade, tem na quantidade de uma tampinha de caneta. Né? Aí ele tem a quantidade de um grama. Pra quem não tem um sachê, enfim. Aham. O brasileiro, ele consome o dobro. Ele consome cerca de 2.800... Não. 4.800. 4.800. Miligramas de sódio. Dia. Dia. Gente, isso é terrível. E é complicado. Quando a gente tá falando até do sódio, da retenção de líquido, as meninas se incomodam um pouco mais, né? As mulheres do que os homens. Com certeza. No período de TPM, porque a gente nota inchaça, porque a gente nota que engordou, vai colocar a roupa, a roupa fica apertada. É desconfortável. Os homens até não ligam muito pra essa parte, mas é perigoso pros dois, né? Com certeza, porque doença cardiovascular os dois podem ter. E o sal tá ligado a isso? O sal, com certeza. Paulinha tá se ligando pra gente? As ervas, as propriedades e como a gente pode substituir o sal. Daqui a pouquinho a gente vai aqui, ó, com o liquidificador. Vamos fazer aí um sal muito bacana. Deixa eu te perguntar, antes da gente fazer, por quanto tempo a gente pode guardar esse sal? Ah, eu indico durante 30 dias. É que 7 dias seria um período bom pra não perder tanto as propriedades dele. Entendi. Mas ele não estraga. Não estraga. Então até 30 dias a gente pode consumir numa boa. Tem que guardar num lugar fechado? Isso, de preferência fechado. Ou naqueles próprios moedores de pimenta ou num recipiente de vidro. Olha, moedor de pimenta é legal. É, porque aí ele não evapora tanto, não oxida tanto. Entendi. Vale a pena mesmo ter o moedorzinho de pimenta, gente, boa ideia. Vamos lá, queria que você explicasse um pouquinho mais aí sobre as ervas, pra gente saber mais propriedades. A combinação das ervas, elas vão aumentar o paladar. Aham. Né? Então, quando for fazer, a gente indica, em vez de colocar o sal na preparação, colocar uma colher de sopa da erva. Tá. E se for salgar, que deixe pra salgar depois, quando a comida estiver pronta, ao gosto de cada um. Entendi. Né? Então a gente pede pra fazer as combinações. O sal que a gente vai fazer depois, ele é uma combinação de quatro ervas, né? Todas, você pode colocar uma colher de sopa. Tá. Só o tomilho que a gente pede pra colocar meia, porque ele tem um... ele é muito picante. Entendi. Já tem um sabor forte, né? Já tem um sabor forte. Então, a gente pede pra reduzir um pouquinho a quantidade. Agora, a gente pode temperar não só saladas, mas os pratos também, o arroz, o feijão, também rola? Não, com certeza. Com um sal desse tipo? Com certeza. A principal preparação que a gente pede pra fazer com as ervas são pratos de coxão. São pratos... é o arroz, é o feijão. Entendi. Porque me vem na cabeça logo a salada, né? Porque na salada a gente exagera mesmo no sal. Às vezes, na comida a gente até às vezes controla, mas quando vai pra salada pra ficar com mais... mais gostosa, né? Salada já não tem muita graça, se a gente for pensar, né? O alface, o tomate, a gente sabe que não são os alimentos mais gostosos uns, apesar que eu sou louca por tomate, mas eu coloco muito sal. Então, nesse caso, dá certo pros dois, pra comida pronta mesmo, de coxão e pra salada. É que pra salada, tem pessoas que vão ser um pouquinho mais resistentes. E aí, qual que é a dica que a gente dá? Por que que falam que o açúcar mascavo é o melhor? Porque ele é o mais natural, não foi tão refinado, não tem tanto aditivo químico. Então, qual que é o sal mais interessante? É o sal grosso. Então, a gente pede pra... Por que que esses sais... Que tá aqui, ó. Isso, esses sais mais caros que a gente vê, né? Pra uso culinário, eles são a base do sal grosso, que não foram tão... Não teve uma química muito grande nele. Quanto mais pó, mais aditivo e mais refinado ele foi. Entendi. Então, aí a gente pede pra bater no liquidificador, compra o sal grosso, bate no liquidificador e aí sim coloca na salada ou coloca como aditivo. Então, esse sal tem menos sódio só por ele ser grosso? Não, na verdade, todo sal tem a mesma quantidade de sódio, né? O que que acontece? As variações de sal. O sal grosso, ele tem menos aditivo. Entendi. Então, ele não vai ser tão prejudicial pra minha saúde. Entendi. O sal light, ele tem mais potássio. Então, ele tem sódio, mas ele também vai ter o potássio, que ajuda na eliminação dessa retenção de líquido. Tá. Conforme os anos vão passando, nosso organismo dificulta, tem dificuldade de eliminar esse sódio, esse sal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Isso aqui serve 100% pra idoso. É, pros idosos é bem bacana. É, porque o idoso não tem essa capacidade, cada vez eles ficam mais inchados e aí já tem a conta de não beberem mais água, aí já ficam mais desidratados ainda. Entendi. Então, pro idoso a gente prefere, além de realçar o sabor, que eles perdem o paladar conforme os anos, a gente consegue realçar o paladar e também consegue fazer essa parte medicinal, né? Que legal! Agora, você trouxe pimenta. Sim. Eu nunca vi fazer sal com a pimenta. É, a pimenta a gente pede, nesses casos, pra colocar junto com a comida. Tá. Então, ela vai dar aquele paladar mais picante e, além disso, ela tem outras propriedades. Ela estimula muito o metabolismo pra mulher que quer emagrecer ajuda. Dá uma aceleradinha. Opa! Mas a gente faz ela assim, com a pimenta assim? É, corta como se fosse um pimentão e refoga junto com a comida. Ah, não precisa bater com o saúl, então. Não, não precisa. Entendi. Aqui a gente usaria mais como tempero. Mas aquela parte que é ardidinha, a gente tira. Ah, eu costumo tirar. A sementinha, né? É, porque tem pessoas que não gostam. Olha, assim, algumas são até agradáveis, a gente suporta. Mas tem umas, gente, pelo amor de Deus, acho que eu já contei aqui no ar, que uma vez eu achei que era um tomatinho cereja e era uma pimenta. Ai, nem conto. Eu fico arrepiada só de lembrar. Comi feliz da vida no jantar com amigos, vocês não sabem. Que vergonha. Tive que sair correndo da mesa, fui pro banheiro, fiquei assim na pia jogando água, desesperada. E assim, o dia seguinte, fiquei me lembrando de... Olha, uma coisa horrível. Então, assim, é melhor tomar cuidado e a pimenta retirar essas sementes. Sim. Eu fiquei com trauma. É. Apesar de gostar de pimenta. Porque eu ficava assim, muito. Mas você imagina, uma pimenta desse tamanho, você acha que é tomatinho cereja? Não sei como que eu confundi tanto, Paulinho. Não, mas todo mundo confunde. É, né? Além disso, tem que tomar cuidado na hora de fazer um prato, porque o que tá no prato, as pessoas vão comer. Então, a pessoa que faz tem que ter essa consciência. Só pra dar uma dica, quem come pimenta nunca bebe água, porque aí a ardência vai espalhar mais. Tem que sempre comer alguma coisa... Olha a lembrança. Obrigada, eu vou me contar agora que eu podia ter bebido água. São derivados de leite, né? Leite. Isso. Ou pão. O Mar acertou aqui, ele falou. Ou pão. Isso. Ajuda a puxar. Por isso que quando a gente vai no mexicano, tem as tortilhas, tem os patês que eles têm com a base de queijo. Entendi. Pra diminuir um pouquinho esse picante da pimenta. E vamos lá pro nosso sal, então. Você separou quais ervas pra isso que a gente vai fazer agora? Aqui eu peguei o orégano, tomilho, manjericão e a salsa. E a salsa. Onde você achou o orégano? Só que você falou que é difícil encontrar. Mercado Municipal. Ah, lá você acha tudo, né? Mercado, é, é bom demais, é bom demais. Agora, sabe o que eu ia te perguntar? Existem ervas que já são assim, mais saborosas ou mais salgadinhas e que quando a gente bate com o sal, de fato, a gente sente aí que vão ter um resultado melhor do que outras? Tem o tomilho e o orégano. São os mais fortes, mais salgadinhos, né? Então, quem gosta de mais salgado mesmo, tá acostumado com o paladar mais salgado, pode usar essas duas ervas. É, só tá cuidado com o tomilho porque ele é um pouquinho picante. Tá. Não vai deixar igual a pimenta. Não vai deixar igual a pimenta, pelo amor de Deus, passar o sufoco que eu passei. É verdade. Vamos lá, então. Deixa eu te ajudar. Quanto que a gente vai usar de cada um? Eu vou pegar uma colher, né? Se puder pegar, você faz, na verdade, a quantidade que você achar que é necessário. E pode com tudo, não precisa tirar a folhinha, não. Não, não, não precisa. Pode ser. Olha que legal, gente, completo. Aí aqui pega um pouquinho de manjericão. Tá, manjericãozinho. Aí, manjerica, bom demais, né? Aqui a salsa eu vou colocar tudo. Tá. A salsinha é legal, né? Ela tem muita água, né? Tem. Isso é bacana também pra hidratar. É, quem tem problema no fígado, por exemplo, ela é muito boa pra ajudar a limpar. Ah, olha gente. Se quiser fazer chá, alguma coisa. E é barato, tem que aproveitar. Apesar que o supermercado é uma aumentada, eu sei disso, mas assim, ainda é a parte mais barata do supermercado. Com certeza. E o sal você ainda não põe? Então, o sal a gente deixa pra pessoa colocar se precisar. Primeiro faz o teste de como vai ser com esse tempero. Aí a pessoa tentou, por mais que ela se esforce, ela falou, não, ainda precisa de um pouquinho, aí ela coloca, mas é uma colher de chá, no máximo, não é muito. Tá, não é muito, porque é bem pouco do sal. É muito pouco. Legal. Vamos bater então? Sobe o sol. Gente, dá um perfume aqui sensacional. Vou aproveitar e fazer uma perguntinha da Juliana. Ju, um beijo pra você. Carol... Ah, vamos pegar no e-mail já na tela, tá? Vou ler essa da Juju, a gente já coloca do e-mail. Carol, estou grávida de três meses. Parabéns, que notícia maravilhosa. Ela pergunta se ela pode consumir qualquer erva e diz que ela tá tendo muitos gases e ela acaba se sentindo mal. Aí os gases na gravidez são difíceis mesmo, né, Paulinha? São, mas... Grávida, na verdade, tem que tomar muito cuidado, porque as ervas têm poderes medicinais e algumas podem ser abortivas. Tá. Né? Então, no caso de gases, ela pode usar o hortelã, não tem problema. Tá. Mas tem algumas ervas que a gente pede pra não usar. Na gravidez. Exato. Na dúvida, só por conta de gases, usa só o orégano. O hortelã. O hortelã, isso. E pode usar o hortelã para o sal? Pode, pode sim. Tomar o chazinho de hortelã é bacana também. Bacana. É, na verdade, pra gases, ela vai sentir melhor com o chá. Tá. Ela pode colocar numa salada ou fazer o sal também. Então, as grávidas evitem aí muitas ervas. É um período que a gente tem que evitar tudo, meninas, não tem muito jeito, né? Exato. Mas a dica é bacana, então o hortelã pode, o hortelã não tem problema. Vamos colocar mais uma perguntinha lá na tela? Vamos ver de quem que é do nosso e-mail? Olha lá. Tá quase. Daqui a pouco entra. Aí, ó, foi. Thaís, um beijo pra você. Posso utilizar o limão para o cozimento de carnes e verduras? Olha que pergunta interessante, já que a gente tá falando dos temperos, né? E aí, é legal cozinhar com limão? Limão, cebola, alho, você pode colocar em qualquer preparação, são sempre bem-vindos, vão saborizar. Limão é muito bom pra peixe, né? Além dele tirar, de temperar, ele vai tirar aquele cheiro forte do peixe. Tá, então deixa marinando um pouquinho, né? Além daquele saborzinho azedinho, tem toda uma parte culinária, mas pode usar sim, sem problemas. Fica bom, né? Fica. Adoro, adoro o limão, acho o limão delicioso. Chegou uma pergunta legal aqui do Alaph. O Alaph, um beijo pra você. Ele pergunta como ficaria essas ervas com um pouco de vinagre. Fica legal? Você já testou? De repente, pra um temperinho de salada? É, pra salada, vinagre ou limão. Aí entra como tempero básico. Tá. É que como elas estão muito fortes, principalmente se você for usar elas fresquinhas, tem pessoas que se começarem a usar isso agora, podem não ter uma aceitabilidade muito boa. Entendi. Então é melhor não inventar muito. É, se já tá acostumado com a erva, sem problema nenhum, mas se é uma reeducação que a gente tem que ir passo a passo, porque senão logo de primeira hora ele vai falar não, não gostei e não vou tentar de novo. Entendi. E aí nunca mais tenta e aquilo que poderia ser uma coisa bacana aos pouquinhos, a pessoa nunca mais volta, né? Exato. Entendi. Deixa eu experimentar? Porque agora eu tô, né? Não vai, não vou sair correndo. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. É, o cheiro, ele é bem característico de temperos mesmo. Delícia. Aqui, eu vou chegar bem perto aqui do carica. Olha como fica, gente. Olha que legal. E aí se sentir a necessidade de colocar um pouquinho de sal, vai colocar o sal grosso. Isso. Aí bate junto. Tá, deixa eu pegar um pouquinho assim, ó. Eu acho que é fortinho. Bom. É, fica gostoso. Bom. Quer experimentar, Enés? O Enés experimenta tudo. Vai experimentar, Enés, porque vai, a cara dele vai, já torceu o nariz. Já sai, né? Um pouquinho, querido. Pode ser na minha, a minha colher já foi. Opa, já foi. Não é bom? Bom. Hum, bom. Só é perigoso ficar uns verdinhos no dente. Aí só de menos. Preciso dar um sorriso aqui pra minha produção antes de dar um sorriso no ar, né? Antes do sorriso com uma folhinha do que o inchaço e causar irritação e problemas pra saúde. Concordo com você. Agora sim, vamos pensar se a gente fosse usar um pouquinho do sal. Vamos colocar a quantidade que você colocaria pra gente misturar junto? Sim, vou colocar aqui de volta. Tá. Isso, pega essa outra colher que essa foi a que eu usei. Hum, boa pergunta, Má. Hum, ó, pergunta do Má aqui no meu ponto. Qual a principal diferença do sal e do glutamato monossódico que a gente encontra em alguns produtos? É, esse glutamato, fujam dele. Eu ainda prefiro mil vezes que você consuma o sal do que esse próprio glutamato. É. É o pior conservante que a gente tem no mercado, então um dos piores aditivos químicos, então ele vai te causar um problema muito maior do que a retenção de líquido. Ah, é? Então ele é um conservante. Também. Mas ele salga a receita. Salga, salga sim, mas é muito prejudicial pra saúde. Então tem que ficar de olho, é melhor o sal nesse caso do que o glutamato. O menos pior. Então, Má, respondido. Então, pras receitas, o ideal é não usar o glutamato, né? Isso. Até em produto, tem muito industrializado que tem esse. É, tem que ficar de olho no rótulo, né? Tem que ficar de olho. De repente, consumir muito pouco, uma vez ou outra. É, ninguém não vê como escapar, né? É culinária japonesa a gente vê muito, né? Tem, bastante. Então, assim, eu amo culinária japonesa, mas também não acho que é uma coisa que a gente tem comendo todo dia, né? Se não é um shoyu. Então, tem isso, a gente sabe que tem o molho de soja, então tudo com moderação eu acho que aí é bacana, porque daí a gente consegue consumir legal, matar a vontade, porque assim, eu tenho desejo de japonês, tem um monte de gente que você também gosta. Gosto muito. Então, com moderação não tem problema, né? Não, não. Então vamos lá, vamos finalizar o nosso sal. A quantidade que eu colocaria seria uma pontinha de uma colher, aqui eu até coloquei um pouquinho a mais. É só isso de sal? É bem pouquinho, porque como ele vai triturar, então ele ainda vai dobrar essa quantidade de tamanho. Entendi. Quem quiser que tiver o moedorzinho, pode colocar junto com o sal grosso pra moer tudo junto. Aí nem precisa bater no liquidificador. Entendi. Vamos bater só um pouquinho pra gente ver o final aí, como vai ficar. Aí, ó. Só pra mostrar agora, bem de pertinho, que eu acho que os meninos não estavam. Olha isso, aí bate, aí também cada um escolhe a textura. Pode bater, bater, bater pra ficar menorzinho. Exato. Depende da preparação que você vai fazer. Se for um arroz, por exemplo, aí tem que bater mais. Tá. Se for uma carne, aí não tem problema. Não tem problema. Gente, fica gostoso. O que eu indico é não colocar logo em contato com a panela muito quente, igual a gente faz quando vai refogar o alho e a cebola, porque é uma erva e ela vai queimar. Ah. Então tem que colocar ela no... No meio. Exato. No meio da preparação. Entendi. Isso é importante. Ó, já veio a perguntinha da Kelly. Kelly, um beijo pra você. Ela pergunta se a gente pode colocar o alho pra acrescentar essa receita, se é legal. Só... Não aqui. Tá. Vai colocar na hora de fazer a preparação. Entendi. Pra refogar ali na panela e depois acrescentar essa, né? Isso. Só pra eu mostrar pros meninos, que eu acho que o Carica é... não tava aqui no Carica quando a gente mostrou, é essa a quantidade, né? É, pode ser. Se quem quiser... Essa é o máximo, né? É isso aqui, gente. É muito pouco do sal grosso. Porque se você for pensar, você vai triturar. Então ele vai dar um... muito... a quantidade vai aumentar visualmente. Entendi. Super bacana. Nossa, mas ficou perfumado, hein? É. Arrasou. Olha aqui o resultado final. A gente coloca, então, num frasco, tampa bem e até 30 dias pode usar esse sal. Pode, pode consumir sim. Se quiser manter bastante as prioridades dele, aí 7 dias já é o suficiente. 7 dias. Essa quantidade dá pra consumir em 7 dias. Dá, tranquilamente. A gente tem que pensar nisso também. Tem que ver também o número de pessoas. Mas achei sensacional. Quero agradecer mais uma vez, Paulinha Castillo, nutricionista. Eu vou passar pra vocês o contato dela. Quem quiser saber mais sobre esse assunto, que esse assunto é importante pra todo mundo. Até pras crianças, né? Com certeza. Tem um monte de criança fazendo educação alimentar, que já tá acima do peso. Isso é muito bacana. Tem criança com pressão alta. Então, gente. Ai, meu Deus. Isso já é um outro assunto, mas que é um assunto sério. www.saborintegral.com Saborintegral.com Telefone 011-411-328-06 411-328-06 Em contato com a Paulinha. Posso só falar o Instagram? Tem Instagram. Tem dicas diárias. Quem quiser é arroba NutriPaulaCastillo. Arroba NutriPaulaCastillo. Adoro isso. Isso é tudo de bom. É muito legal. Obrigada, viu? Beijo. Adorei te ver. Volta logo. O Mar falou que foi ótimo. Estamos bombando. Volto sim. Beijo. A Paulinha explica super bem, né? A Paulinha explica super bem. Então, vamos lá.